A apreciação geral sobre a questão da esquerda e das perspectivas, eu disse que não se pode entender o Brasil nesse período sem a contribuição da esquerda. A contribuição da esquerda é paradoxal. É paradoxal porque a esquerda brasileira, na época, a maior parte do período, sobretudo o PCB, o Partido Comunista do Brasil, que não se confunde com o PCdoB, que recebeu uma dissidência a partir dos anos 50, a contribuição dos comunistas, para não dizer do Partido, é fundamental na construção da cultura brasileira. É um paradoxo porque o Partido, ou melhor, seus membros estão sempre na vanguarda das diversas áreas da cultura. É fácil, seria fácil, numeral, e, um tanto, repetitivo. Mas, então, da ampla faixa da cultura, culturismo às mídias mais novas, como o cinema, na época, a contribuição dos comunistas é fundamental. Ao contrário da contribuição do Partido Comunista. A contribuição do Partido Comunista, esperava-se, seria, sobretudo, na construção de uma interpretação do Brasil e, evidentemente, na ação política capaz de levar a essa interpretação do Brasil às últimas consequências. É nesta parte que o Partido Fartre, a interpretação do Brasil pelas mãos do Partido Comunista do Brasil, tem um momento de auge com a corrente cujo maior representante é Nelson Mandela Sondré, uma corrente bastante contestada, cujo ponto fundamental, dentro do etapismo que vigorou naquele período, o Brasil estaria numa fase ainda feudal, e, portanto, a tarefa política que se impunha era de uma revolução nacional, democrática e do governo. Essa, por paradoxal, a grande falha do Estado. Ele ofereceu uma nova interpretação à sociedade brasileira e, em nome a quem não oferecendo, devido à sua importância na área cultural e também, em certo momento, na área política, as consequências serão graves. A primeira delas vai aparecer no ano de 1935, quando o Partido toma um rumo no sentido de estar em ação numa revolução, numa revolução rurqueza, e aí nós temos que acelerar para, na próxima etapa, abrir o socialismo. As consequências foram funestas, não só pela repressão do movimento comunista em Recife Natal e Rio de Janeiro, os três principais, como pelo que significou partir de entrar outra vez na transunidade e perder nenhuma contradição com o fato de que, quando a sua classe, a classe que ele queria representar, emerge no cenário social, ou partir profunda na clandestinidade. O mito da clandestinidade que percorreu toda a esquerda mundial, não só pela delega, é um mito falso, como quase todos os mitos. É como se, a partir do Bolshevik, na Rússia, tivesse feito a resolução que estava na clandestinidade, do que um equívoco total. Essa história, portanto, pode ser dividida em várias periodizações. Eu sugeriria que uma periodização pode ser adotada, evidentemente, como minhas próprias preferências teóricas e históricas, é uma periodização que diria de 30 a 54, que é um período varguista propriamente, a tarefa é fundar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro. E pré-30 é um Estado nanico, é um Estado anão, do qual as classes dominantes de São Paulo já tinham se dado conta. se está gerindo a mercadoria mais importante do comércio mundial, que é o café. O café só será superado pelo petróleo nos anos 50. Até então, o café era a mercadoria mais importante do comércio mundial. A burguesia de São Paulo se dá conta disso, de que um Estado nanico que não podia regulamentar, regular o capital daquele porte. Tanto que as primeiras iniciativas de defesa, chamadas defesa do preço do café, são iniciativas da burguesia cafeicultora de São Paulo. Ela que funda o Instituto Paulino do Café, que depois do governo de Fandrão transformar o Instituto da Reina do Café, é ela que sustenta as primeiras medidas de sustentação de preços internacionais do café. Dava-se conta a corrida de São Paulo que um Estado nanico não podia sustentar a principal mercadoria do comércio mundial. Isso, só depois, vai ser assumido no nível federal. Esse período primeiro, portanto, é um período de refugação do Estado do Brasil. Não há uma medida, pode-se ver até hoje, na estruturação institucional do Estado nanico que não seja valente. Quer dizer, não tenha origem do período de Vargas, salvo o Banco Central. O Banco Central é uma criação da ditadura, mas Vargas já havia criado a superintendência da Noemi do Crédito, a Sumó, que é o exercício imediato do Banco Central. Mas não fundou o Banco Central, propriamente dito, com a largueza com o que ele passa a atuar. Também é inteligível historicamente. O problema central da economia brasileira, que o período de auge do café, era regular o preço do café. E a taxa de câmbio tinha a única função de manter a valorização ou manter os preços do café num nível suficientemente valorizado, porque era a única fonte de receita externa que o Brasil tinha. A Sumó, que ele foi dedicado a isso. O Banco Central é mais complexo, tem tarefas propriamente de regulação do mercado financeiro, que não era o caso naquele período. Então, não há nenhuma instituição, salvo o Banco Central, que não tenha a marca banalista. Tem todos de alto a baixo, de norte a sul. Tem que ser a regulação das atividades, de comércio, das atividades de exportação, de importação, da força do trabalho. A CLT, a famosa CLT, na verdade, é a regulação do conflito de classes emergentes, que começava a agonizar-se. Pedro e Vargas têm toda a consciência dessa agonização das relações capital-trabalho. Enfim, a estrutura institucional é como se Vargas tivesse armado o Estado para o desenvolvimento do capitalismo. De alguma maneira, isso é consciente. Não é muito por acaso, como às vezes ocorre, mas de alguma maneira isso é consciente. Esse Estado consolidado, reestruturado, reestruturado, é uma herança que imediatamente se projeta com toda a força e todo o golo no período do Comitê. de realização dessas potencialidades através do programadorismo de capitalização, que é todo conduzido pelo Estado, por iniciativas do Estado, abrindo, inclusive, presta no antigo esquema da esquerda que é a questão do capital estrangeiro. ao golpe de Estado, que é o grande divisor de armas nesse longo período que vem, de 30 até nossos dias. O golpe de Estado o golpe de Estado que se pensava fosse algo eminente como Fernando Henrique e apostou que o golpe de Estado seria a ruralização do Brasil. Uma espécie de regressão para dar de novo toda a força às classes sociais dominantes do mundo agrário brasileiro. O golpe de Estado resolve-se de outra forma. O golpe de Estado resolve-se na forma de aprofundamento das tendências do desenvolvimento do capitalismo e alcança do objetivo do governo. De generais, que é propriamente o que a gente podia chamar nessa sugestão de terrorização um período propriamente profiando da história brasileira. Os militares vão a extremos que nenhum populista ousaria. Intervém fundamente na economia, desenvolvem vários setores da economia, operam uma distribuição de renda entre os setores das classes dominantes fantástica, um pouco similar na história brasileira, controlam fogo, a ferrofogo, o movimento dos trabalhadores, como todos sabem, e eleva a taxa de crescimento a níveis quase estratosféricos. A indústria automobilística da qual Lula saiu era uma indústria que crescia a 18% ao ano durante o período do chamado milagre brasileiro que Paul Sisson estudou muito bem no texto clássico. é uma divisor de águas porque daí pra frente o capital milagreiro seguirá as pautas fincadas, traçadas, implementadas pela ditadura militar. É um grande período de florescimento das grandes empresas estadas produtivas, antes dos militares só existia a Petrobras. Foram criadas empresas estatais em praticamente todos os caminhos da economia e ali onde ela já existia o ponto Petrobras foi dado o maior desenvolvimento. Foi um período nitidamente divisor da história brasileira moderna. Suas consequências ficaram para sempre. O desenvolvimento capitalista no Brasil continua seguindo as pautas estruturadas pela ditadura militar em relação à economia e à sociedade. Depois dos militares período que se segue nessa sugestão pela organização é bastante anólico. Vai revelar que das transformações estruturais da luta de classes do processo de transformação das classes operada dentro da ditadura militar ainda não havia surgido um novo polo hegemônico ou pelo menos não se configurava com claridade. É um período de indecisões, é um período de vacilações e é um período que não encontra sequência sobretudo na área econômica. Eu estou falando de um período chamado Sarney que na verdade não tem nada de mais a ter deixado. Depois do período do Sarney entramos propriamente no que pode ser chamado com as presidências. O breve presidência Fernando Paulo e Fernando Pedro entramos propriamente no que a gente pode chamar nessa sugestão de federalização de período neoliberal da economia e da sociedade brasileira. Aí são adotadas medidas que no lugar central é a desmobilização do Estado nas tarefas do desenvolvimento. A visão para um sociólogo do porte de Fernando Benito uma visão ingênua no mínimo e interesseira no máximo. Não havia a presença lição que todos os países desenvolvidos já haviam dado de que a máxima de meia fora do Estado de uma associação também se aplicava ao grande. Não há nenhum caso salvo da Inglaterra que era original em que a ação do Estado não tenha sido decisiva para detonar e desenvolver o processo de acumulação capitalista vigoroso e que qualitativamente mudava a cada etapa. Geralmente se atribui o caso dos Estados Unidos parece ser da forma dessa figura de sapanha que na verdade não está do processo da acumulação de capital nos Estados Unidos de uma violência sem parêntica. Esse processo liquidou nações indígenas cujo grau e apropriou-se tipicamente num processo de acumulação permitido apropriou-se a maior parte das riquezas que as nações indígenas norte-americanas possuíam. Esse é o fundo da conquista do que a gente vê nos filmes de January do Reino e do Oeste. Esse é o fundo de acumulação de modo que nem a experiência norte-americana sai fora desse caso. O Brasil fez a mesma coisa. Seguiu esse padrão que é quase o mundial de uma acumulação forçada e sustentada sempre por medidas perfeccionistas muito fortes. E os generais, os nossos crucianos foram os que foram mais fundos nessa tendência. Depois de propriamente esse período que eu estou chamando neoliberal em que essas coisas são desmovilizadas para ceder lugar talvez a uma nova geologia já construída. O que revelou-se um forte engano. Na verdade, a taxa de crescimento oscilou e começou a balançar e a única herança transmitida ao longo período foi a da chamada estabilidade monetária. A estabilidade monetária é um tronco sim numa economia capitã. de período de Fernando Henrique segue-se ao de Lula da Silva. Lula da Silva é entendido muitas vezes nas discussões pela imprensa em meio de ter em textos acadêmicos como estatizante porque é um grave equilíbrio. período de Lula não é estatizado. Período Lula pelo contrário é fortemente privatista. Ele não fez privatizações. Há os tiros na forma que o Fernando Henrique fez mas ele cedeu controle às forças do mercado. Ele abriu o leque de oportunidades de tal forma que ele fez se quiser que o vale a publicidade tantas privatizações como o que o Fernando Henrique fez sobretudo através do BNDES que é os brasileiros não sabem porque como dizia Nelson Rodrigues mantemos complexos de vinalar o banco o BNDES é o maior banco mundial de desenvolvimento econômico. É mais do que o banco mundial carteira que empresta o BNDES é mais volumosa e mais importante do que o banco mundial. Então foi através já agora de mecanismos privados que o período Lula pode ser classificado nessa sugestão como um período privatista. Não é um período neoliberal que não tem medidas de restrição de renda. Muito tímidas na verdade mas fortemente virado para o mercado como critério principal. E a esquerda em todo esse longo período o que fez. A esquerda como já anunciei e essa esquerda até os anos 60 até os anos do golpe é sobretudo o Partido Comunista do Brasil. Outras formas de esquerda como Apoloque por exemplo são fracas do ponto de vista político tem muita relevância política e atua em regiões muito recortadas depois surge a dissidência que formou o PCdoB. O PCdoB não tem muito a acrescentar a história da esquerda no Brasil. A esquerda fez então a construção da cultura brasileira. Essa é a sua grande missão a sua grande tarefa realizada com bastante se pudermos usar uma palavra fanista com bastante êxito realizada com bastante com realizações muito concretas com toda a nova cultura brasileira que tem no futuro a presença dos comunistas. E o paradoxo é que ele falha do ponto de vista do que era a tarefa principal de um partido comunista. Isto é, uma nova interpretação da realidade brasileira capaz de fornecer ferramentas de intervenção aos seus militares. Nós sabemos em parte a razão disso. Em parte a razão é o predomínio da antiga União Soviética sobre os partidos comunistas no mundo inteiro que de alguma maneira asfixiaram a independência e a autonomia e por isso a criatividade política dos partidos comunistas. Não só isso, a influência do antigo Partido Comunista da União Soviética é, sem dúvida, um fator explicativo muito forte. Mas, esse próprio abafamento e as novas condições da economia e da sociedade brasileira introduziram no Partido Comunista o viés, digamos, oportunista que dificultaram seu maior desenvolvimento. Deve-se dizer uma coisa, eu digo que não tem só com isso nesse lado, a entrada de Prestes no Partido Comunista que foi salvada com uma grande vitória e a entrada do Cavaleiro da Esperança para realizar uma tarefa histórica fundamental foi um profundo erro estratégico. Prestes introduziu no Partido o militarismo que até então havia estado ausente da militância do Partido Comunista devido exatamente às qualidades como militar provadas provadas prós e inverso introduziu-se no Partido Comunista uma espécie de budistismo que levou o Partido a aventuras auxiliares, aventuras mal pagadas mal pagadas e, do outro lado, uma oportunidade no Comunista que se pode dizer quase desapergonhada. Então, a história vem do Partido Terém quase monopólio da esquerda do Centro e da praticamente até 64. Em 64, com a ditadura militar, novas formas de compressão, silenciamento outra vez da classe trabalhadora o Partido Explode. Explode em várias facções e a maior parte delas dando lugar aos grupos que tentaram a lutar lá. O principal deles e o iniciador dessa tendência foi Carlos Maranhera. opção pela lutar amada não deve ser olhada com os olhos na impressão, mas pode ser olhada de outra maneira. A opção pela lutar amada significou outra vez que essa fração dos comunistas e ou da esquerda para dizer de forma muito mais ampla. Que optou pelo sistema do apoio do tanário pouco entendendo das transformações estruturais que a capitalismo estava sofrendo e experimentando no Brasil. Uma nova e consumista e poderosa classe média emergia na estrutura social e o radicalismo de pequenos setores da classe média de pequenos setores levou a interpretação de que havia lutado amada além de teorizações como a do Regis de Bré um francês que nunca entrou para o Brasil levaram a levaram uma exaltação e a ilusão do foquismo como técnica e estratégia não só de combate à ditadura mas de transformação transformação revolucionária. para quem acompanha essas questões de há um livro recente na biografia do Che Guevara que virou o ícone da esquerda quase mundial e esse livro quando você termina a leitura sai triste que é uma sucessão de desastres e de equívocos a começar com o equívoco teórico que deixa a imagem do Che Guevara lá embaixo basta relembrar as campanhas do cônico e da Bolívia como exemplar o magnífico de equívoco teórico prático nessa época toda a esquerda brasileira está guiada pelo foquio pelo governador um desconhecimento profundo das transformações pelas quais havia passado a sociedade brasileira e sobretudo um desconhecimento profundo para alguns que optaram pela viagem armada da nova potência das forças armadas essa nova potência das forças armadas vai se mostrar fatal na chamada guerrilla do Araguaia de novo é a teoria foquista pensando que de um vazio de população a média da densidade populacional da região do Araguaia em que a guerrilla se instalou e dali tentava se expandir a média da densidade populacional é a menor do Brasil e menor do Brasil significa que você tinha 0,5 habitante por quilombre de quadrado era dali que a guerrilla do Araguaia pensava conquistar os camporeiros e fazer expandir a luta e fazer a transformação bastava ler o censo de 1960 para não lidar a matéria mas esse senso nunca foi de alguma maneira pois com o resumo das forças capitais pela ditamada termina em fustigar a ditadura o que não foi desimportante para a reprodição democrática mas não foi decisiva para mudar o quadro de fúmulas o papel da esquerda hoje qual é? a esquerda hoje em geral em um programa qualquer onde assina embaixo é a distribuição de renda educação saúde e por aí fica essa esquerda também que eu estou dando a armada também mantinha uma interpretação nova que ajudasse os militantes aqueles que queriam fazer a transformação a entender a nova complexidade imposta pela economia e sociedade no Brasil também não dispunha é um período muito difícil porque a unidade era dada pela unidade contra a caridade mas dentro dela não havia força interpretativa e não havia portanto força social capaz de assumir o novo papel hegemônico de uma luta pela transformação da indiana em uma das frações em que a esquerda se dividiu quase até o último pedaço ofereceu qualquer nova explicação sobre o desenvolvimento do capital financeiro ficou fácil dizer é o capital financeiro como é o que é o capital financeiro quase ninguém sabe e como se o capital financeiro não fosse capital e ele é exatamente uma espécie de desenvolvimento interior do próprio capital produtivo acharam que essa interpretação está presente em quase ponto de esquerda que o capital financeiro contradiz o capital produtivo nunca leu o capítulo 32 de Marx nunca leu o capital financeiro não tem nada de contrário ao capital produtivo é uma emanação dele na sua forma mais abstrata nessa condição ele consegue dirigir os processos não dirigir os processos contra os capitais produtivos um grave um grave equívoco que até hoje ilumina não sei se ilumina ou obscurece parte das opções que são tomadas na luta pública não há portanto quase nenhuma nova conquista teórica em primeiro lugar e dessa nova nenhuma conquista teórica não emerge nenhuma conquista de algum setor social muito importante a partir dessa falsa contradição entre formas de capital ressurge de novo e já está se insinuando com nova força a tese de que agora é a hora e a vez propriamente da burguesia nacional vamos entrar nesse caminho que tem muito a oferecer não há propriamente portanto nesse último período no período propriamente neoliberal a esquerda desempenha um papel de oposição a forte oposição a derrocada das chamadas conquistas sociais é por isso que o Fernando não consegue fazer a reforma da presidência mas Lula chega e faz a reforma que o Fernando não conseguiu fazer pela oposição do próprio PT e de outras forças de esquerda não há a esquerda todo mundo pode ficar contente porque ela se transformou em ONGs o programa mais radical da esquerda se parece com qualquer coisa que uma ONG de bom caráter subscreveria é distinção de renda comunicação saúde e um porquê título de participação se resume a isso de um período desde os anos 30 que não é uma sentença histórica portadino pode afirmar que como perspectiva a perspectiva da esquerda está anulada mas não há força social que esteja sustentando novas alternativas de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social acho que a resgatar e verificar aquilo que não era talvez o objetivo principal da formação da esquerda que é a sua imensa quase original contribuição a formação da cultura brasileira do plano propriamente político do plano interpretativo sustentaria uma nova ação política o fracasso da esquerda é quase total já não dispunha e hoje não dispunha de nenhuma interpretação que tem algo a ver com a realidade e possa transformar assim as orientações para a luta política a primeira coisa que Ana Paula perguntou sobre se os programas de Aperis não criavam uma divisão dentro da própria idade trabalhadora esse era o objetivo o objetivo do barguismo tal como aconteceu na Argentina de forma muito forte e no México também ela criava uma base dentro da nova classe trabalhadora que se organizava o próprio movimento do barguismo assim como do carverismo ele próprio é o movimento de organização não são separados de forma que de um lado porque não havia recursos para se fazer habitação para todos e outro porque o projeto político era ficar as bases de uma classe que podia ser organizado o projeto fragilista é bastante claro a esse respeito como os outros que na América Latina foram chamados em geral de populismo ele introduzia uma diferenciação essa diferenciação teve o mesmo política teve consequências políticas até hoje a gente segue os acontecimentos na Argentina por exemplo a raiz disso são a forma como o peronismo tratou o setor que era organizado e ele mesmo organizou da classe trabalhadora argentina foram medidas mais fortes mais profundas que o Brasil fez de tal forma que até hoje vivem jornais qualquer movimento político na Argentina ou passa pelo peronismo ou não tem futuro não foi portanto por acaso nem foi uma escolha tanto que os institutos eram por categoria visavam organizar aquela coisa que depois pode ser mais abrangente tiravam de uma categoria e redistribuiu para uma porção grande os movimentos sociais essa questão sempre volta qualquer debate que você faça existe um fundo de esperança nos movimentos sociais sociais em primeiro lugar os movimentos sociais são cívicos eles dependem muito da conjuntura que os criou não são movimentos que se aprofundam na direção de transformar-se num movimento político com larga dose de durabilidade o próprio MST sabe disso e nunca tentou transformar esse partido político porque se tentar essa transformação ele perde as bases o MST ao qual todos nós recorremos quando queremos exemplificar a força dos movimentos sociais é o mais ameaçado de todos ele é ameaçado não só pela repressão não só pela oposição de algumas capas das classes dominantes ele é ameaçado pelo êxito do capitalismo do campo esse é o público a gente sempre ficou completo com vira lá mas não sabe que o Brasil é o maior exportador mundial de carnes e o maior exportador mundial que é o de severais não tem movimento de centéria de resistência do país seu maior inimigo é o êxito do capitalismo do campo esse capitalismo do campo transformou profundamente o próprio campo brasileiro que resta do campo primitivo muito atrasado é completamente marginal se a gente fizer um esforço e olhar a nossa mesa de jantar quem já jantou pode se acordar quem não jantou vai jantar na sua mesa de jantar como no seu almoço não tem um produto da economia camponesa nenhum são todos da economia capitalista nova e industrializada todas até a querida saudosa farinha de madrião mas é produzido em escala industrial não mais em escala de cada família que é do mundo o MST é aviso do novo na verdade ele está derrotado estruturalmente derrotado pelo capitão não foi a polícia nem a pressão nem isso se passa com quase todos os movimentos sociais eles não tem muito futuro como perdurabilidade no sentido de criar novas bases para o novo movimento da esquerda brasileira só esse juntar uma série de movimentos de um plano no som já define a dificuldade de tratá-los como sujeitos duráveis da história e das transformações é preciso misturar tudo para poder dar algum modelo cada um per si não tem força para transformar-se em força política não são força política são quadrilbrantes são muito interessantes em certas estruturas mas frequentemente perde seu alvo e perde sua capacidade de contestação movimento de cooperativismo no Brasil meu amigo Paul Silvia não está aqui mas teve a semana passada o evento secretário nacional de economia solidária e sempre que a gente discute ele me joga na cara a maior parte da economia agrária brasileira é formada por cooperativas Cotia também chamou-me de cooperativa cooperativa agrícola de Cotia que era a maior responsável hoje já não é mais pelo fornecimento de verduras de algumas frutas no cinturão verde de São Paulo as cooperativas decidiram quando tem sucesso teriam a transformar em empresas receitas quase inequívocas não são propriamente movimentos políticos são movimentos pré-políticos que em algumas condições tornam-se importantes na conjuntura mas não têm condições de perdurabilidade o último país a última economia capitalista que fundou suas esperanças no cooperativismo foi a Espanha o desenvolvimento cooperativista era bastante forte e tinha importância na economia nacional na Espanha as nossas não têm isso e o importante decidem por a destinação do excedente econômico brasileiro eu não ponho muita esperança nessa ação acho que são todas meritórias mas não é por aí o que tem falta e se faz mais necessário é de partido político mesmo partido político não nasce no vazio eles precisam de apoio social que nasce desses mais desses fraídos no horizonte em que o meu vício profissional me convulsa eu não vejo nada parecido com algo que sustentando uma alternativa ao êxito do capitalismo o êxito do capitalismo é tão forte que cooptou aquele proletariado organizado aquele da sua pergunta torce pelo êxito do capital não torce contra ele torce pelo êxito os fundos de pensão das empresas desde estatais e algumas empresas muito grandes são um sustentável maior do mercado financeiro brasileiro você não encontra uma empresa importante que não tenha fundos de pensão nela essa foi a forma pela qual o capitalismo brasileiro ao mesmo tempo se beneficia da força dos trabalhadores organizados e frauda as expectativas os transformam em sócios do êxito ao transformar em sócios do êxito não tem erro o fundo de amparo ao trabalhador era uma criação da constituição de 88 qual era o objetivo o objetivo sempre foi de complementar as aposentadorias que a lei reconhece que são suficientes o fundo de amparo ao trabalhador transformou-se em uma força financeira magnífica ele é gerido pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social e no seu conselho tem assento as principais centrais de trabalhadores no Brasil então chega um projeto de reformulação de uma determinada indústria esse projeto vai ao BNDES e os trabalhadores votam de que lado você acha que eles votam? do lado que propicia o maior retorno acima de ao capital ingressado e foi isso se isso está desemprego alguns trabalhadores do outro lado a consequência é quase inevitável essa foi a forma não engenhosa não trouxe vagabundo que possa ser desfeito a qualquer hora é um truque profundamente imbricado com o próprio destino da economia brasileira eles são os maiores investidores institucionais do Brasil você pode nomear eles breve que é do Banco do Brasil Petros é um dos trabalhadores da Petrobras e por aí sai cada uma das grandes empresas mesmo empresas como a Vale do Doce que foi privatizada mantém o seu fundo de tensão quando você quer decidir uma briga não chama um capitalista privado você chama o fundo de tensão foi assim que Fernando Henrique decidiu para quem ia comprar a Vale do Doce até aquele momento quem ia comprar a Vale do Doce era o grupo liderado por o Tony Hermione de Morais que a todas as qualidades é tido como um grande empresário é formado em metalurgia na Alemanha de modo que daqueles que entendem do riscado só que o Fernando Henrique para desmontar esse grupo chamou a prega e de tensão de volta no grupo do Benjamin Estangulo e eles votaram quem já não foi o Estangulo não era o mais habilitado nem lá tinha pouco capital ganhou porque o fundo de tensão entrou desse lado do lado dele essa foi a maneira pela qual a força do trabalhador da humanidade transforma-se em seu oposto mas fica tudo bem obrigado porque de fato rendimentos financeiros são rápidos o Adriano perguntou o Adriano a Bordilha Nacional quem é eu também gostaria de saber há um truque desse que é mais que é o seguinte há um tempo nesse tempo que eu marrei de forma bastante esquemática os interesses nacionais nem sempre coincidiam os interesses das indígenas havia uma além disso era atravessado por outra contradição que era a propriedade ou nacional ou internacional hoje você está num momento em que a probabilidade de acertar é igual àquela de você manejar uma foice num quarto escuro a probabilidade é mínima por quê? porque os capitais ao contrário na lenda que o capitão financeiro é contra o capitão produtivo os capitais financeiros estão aliados aos capitais produtivos e eles se aliam entre si e a penetração a interpenetração do capitão internacional é tão profunda que não dá mais quando você distingue em política quando você não pode distinguir a ação a eficácia da contestação é fraca essa situação hoje você tome a válida do que é um exemplo perfeito quem é quem na parte do que você tem um que ganhou com o apoio do Previn tem o Previn tem uma mineradora sul-africana tem o Gradesco o Gradesco é sócio da mineradora onde está a posição da capital financeira e o protetivo nenhuma eles são escolhidos na carochinha que já é bom a esquerda aprender a desmistificar para poder ver se sabe reconhecer um novo inimigo não são mais aqueles ou eles estão de forma tão mesclados que não dá para você dirigir o golpe em certas direções essa dificuldade da esquerda estrutural daí vem em parte a falta de uma teoria sobre o capitalismo no Brasil e uma delas profunda a do PC das etapas feudais para estar largamente superada o campo brasileiro decisivamente não é feudal a a a se foi se é ou se já foi parecia uma transposição tanto fácil do modelo imbérico para o Brasil mas também era respeitável hoje essa massa evacuou não há o menor sinal e isso o capital produtivo está inteiramente misturado não dá para distinguir essa essa é a nova complexidade a esquerda tem que ficar capaz de desfilar se não a ação política é de eficácia então aquela crítica da razão dualista da década de 70 polarizada ali no rural e no urbano ela após aquele período de inflação que a gente teve que a gente ficava vai estar no produtivo vai estar no financeiro a atualidade da crítica dualista hoje é a produção financeira eu não vou dizer esqueçam o que eu escrevo não se trata disso mas relativizem bastante aquela situação de uma forte oposição passou passou ela não serve muito como orientação para uma política de esquerda tem que entendê-la agora o que é o capitalismo brasileiro a gente pode dizer de uma forma simples e tanto esquemática ele é o capitalismo dos nove balcões a fase neoliberal do Lula seguiu-se a fase monopólica ou como digamos fase neoliberal do Fernando e seguiu-se a fase monopólica do Lula esse é o problema hoje você ou enfrenta com essa configuração ou vai estar dando tiro no ar qual são as grandes qual é o grande objetivo declarado não estou interpretando declarado o senhor Luciano Coutinho que é o presidente do 110 que nunca foi o PT mas tem pouco importância qual é o grande objetivo o grande objetivo é tornar as empresas nacionais jogadores de peso internacional fora se você seguir a história do capitalismo toda vez que as empresas se convertem em monopolistas ou quase monopolistas que é um monopólio total não existe nenhum que existirá na balança do poder o que cai é o poder da classe trabalhadora esse espírito mundial e a social democracia europeia chegou ao nível máximo e através do poder de classe organizada dos trabalhadores europeus aí parou por quê porque o tamanho da Volkswagen trafola a Alemanha alguém disse há alguns anos atrás quando se impulsava uma nova proibência na França que era preciso controlar a ródia brasileira porque a ródia brasileira é maior do que a ródia francesa essa extrapolação de fronteiras nacionais de regulação que o capital conseguiu teve que aceitar essa regulação está ultrapassada em muitos casos no Brasil essa regulação perdeu pontos nos últimos 16 anos nos 8 anos de mandato de Fernando Henrique nos 8 anos de mandato de Lula e continua perdendo o mandato da Dona Dilma Rousseff qual é o veto de uma organização da classe trabalhadora pode dar a qualquer manobra ou a qualquer nova expediência ou a qualquer fusão de empresas no Brasil nenhum ou quase nenhum antes você vetar tem poder político para vetar Fernando Henrique tentou fazer a reforma total da presidência social incluindo servidores públicos e trabalhadores das empresas privadas privadas o PT estava na oposição vetou o Lula assumiu a presidência e fez você não tem força social capaz de tentar uma briga nessa é disso que se trata nós estamos em uma etapa capital monopolista e não há força social para parte controlada e as medidas do governo são todas no sentido de recuar dos termos que haviam sido impostos parece uma bobagem mas de você liberar o tempo de trabalho aí está sobretudo acho que ao fazer a pergunta se faltou sempre o projeto da esquerda hoje falta hoje falta o projeto da esquerda tem ainda de encampro e não apenas patinário é um projeto de ondes é fazer uma caridade com boa consciência então regras civilizadas e não passa disso ninguém desnaga contra o sistema fala em redistribuição de renda é de fato mas renda de quem? tem dito que há uma redistribuição de renda houve uma redistribuição de renda no período é uma mentira estatística houve um movimento de deslocamento nas rendas do trabalho nas rendas do trabalho nas rendas do capital ninguém sabe ninguém sabe vocês sabem como é que se mede a renda do trabalho? super as rendas do trabalho são medidas pela renda do trabalho as rendas do capital são medidas pelas rendas do trabalho isso aqui está nos manuais de contabilidade nacional por quê? porque as rendas do trabalho são fisgadas na fonte na fonte quando você reflete seu salário aquela informação vai para o ministério da fazenda então as rendas do trabalho tem muito pouca subestimação a subestimação que existe é das rendas dos trabalhadores informais que não tem relação de emprego as rendas do capital não é só subestimadas elas simplesmente são falsificadas em primeiro lugar por um problema estatístico que ninguém resolve você não consegue fechar o decil de cima você estratifica as rendas vai de tantos mil reais a tantos mil reais quando chega no último decil você não pode fechar ela é aberta por definição você não sabe qual é a renda mais alta do Brasil ao não saber ao não poder medir você não pode estimar a medida nenhuma há um problema estatístico difícil resolução há uma subestimação subestimação grosseira porque todo é um estado popular mas é um estado popular certo é rico não parênticos no Brasil então a renda do capital ninguém sabe ninguém sabe a quanto vão as do trabalho não se sabe por isso falar em redistribuição de rendas no Brasil é uma mentira primeiro porque ninguém sabe para abrir redistribuição de renda renda é um conceito forte em economia você teria que atacar as rendas do capital falar da renda do trabalho não está fazendo nada e essa ninguém ataca primeiro porque não sabe e a esquerda também não sabe aí vem a esquerda tem projetor e não não tem nenhum projeto na esquerda volta de qualquer comunidade tem intenção nada aí era o PT o PT está corrompido não sei o que vamos criar o PSOL e o PSPU sempre atacam pela esquerda o PSOL do PSPU estão pensando na classe operária dos anos 40 essa não existe mais ele tem que pensar na classe operária porque está na rua vendendo bagulho nessa defigência ou pensa nessa e esse é o esforço que o André fez na tese dele ou então não vai errar lugar nenhum porque ele é mais de 50% da força de trabalho existente no Brasil não tem um projeto que inclua esses aí eu começo alguém perguntou quais são os pontos concretos de um programa de serviço sim aproveita a última pergunta em primeiro lugar é desmontar a rede de ouro como? desmontar a rede de ouro parece que não é um programa socialista é o mais socialista de todos primeiro tem que desmontar a rede de ouro tem que controlá-lo tem que dividir o seu capital tem que dar valor de novo ao elemento regional o Brasil não é São Paulo nem o Rio é muito mais do que isso não estou falando de nome de nenhum regionalismo eu sou do Nordeste mas eu moro em São Paulo há 40 anos e não volto para o Nordeste mas nem a tapa agora você tem uma televisão que homogeniza tudo inventou o baianês que é a forma de falar da Bahia é mentira nenhum baiano não fala daqueles foi a Globo que inventou isso mostra a força de um meio de comunicação deles uma mídia dessas então tem que primeiro estatizar a Globo segundo voltar ao velho programa socialista tem que estatizar várias atividades que estão na mão devem ser privada você fala que esse programa de redistribuição de renda é coisa de onde porque a renda é gerada lá em cima nas empresas se você não muda a distribuição da propriedade das empresas é só apostar no que vem então tem que estatizar mesmo essa palavra virou uma vergonha na boca das pessoas ninguém fala todo mundo tem medo da Folha de São Paulo do Estradão e da Globo mas tem que estatizar estatizar e escolher os quadros da estatização de forma diferente não pode ser simplesmente seguindo os passos dos sindicalistas os sindicalistas estão cooptados eles são aliados do grande capital e não seus adversários então é preciso de novo estatizar muitas atividades que estão na mão das empresas o problema socialista é simples de dizer dificílimo de fazer que as forças que estão no Brasil são muito fortes talvez tenha sido até por isso que Lula virou Lula e a paz e a amor ele sabe a força das grandes empresas tem que voltar a certos conceitos do programa socialista sem medo como dizia uma música sem medo de ser feliz muitas atividades tem que estar sob controle do Estado e um Estado que alguém que seja controlado pela sociedade em novas formas da política alguém perguntou também o que é o Estado hoje o Estado hoje o Estado desde os anos 30 o Estado desbravou os caminhos do Tacta os prussianos brasileiros transformados o Estado em proprietários de muitas empresas a Eletrobras era estatal a Petrobras que era quase era estatal a Petrobras continuou estatal o Banco do Brasil continuou estatal tem que ampliar o raio dessas estacionais sem medo senão a famosa redistribuição de renda não se realizará renda é uma atividade derivada da propriedade do capital você não muda a propriedade do capital não vai mudar a redistribuição de renda nenhuma só mexer na renda entre os trabalhadores só o que se faz e aí chama-se a isso de redistribuição de renda o que é uma falsidade estatística em primeiro lugar então qual é o problema socialista realista é estatizar muitas das atividades melhorar seu controle ter ruído de novo no Estado é preciso fazer isso no caminho de um programa socialista o programa socialista não é o paraíso é o inferno é o contrário o programa socialista exige muita coesão exige uma força política que não está à vista da sociedade brasileira é a e a